No Vale do Aço, amanhã dessa quarta-feira, também foi marcada pelo início da Operação Corpus Christi. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até uma das rodovias que cortam a região. A BR-458 conversaram com os militares que participaram da ação e, claro, trouxeram os detalhes aqui pra gente. Onde é que vocês estão aí, hein, Gisele? Eu estou aqui na BR-458, a principal saída para o litoral Capixaba, também para o litoral Carioca e sítios e lagoas. A gente já percebe aqui uma movimentação muito intensa na rodovia, já na manhã desta quarta-feira, início da Operação Corpus Christi, que vai até domingo. Ao meu lado, o Tenente Marcelo da Polícia Militar Rodoviária e o Tenente Alain da Polícia de Meio Ambiente. Vou conversar primeiro com o Tenente Marcelo. Agora, a Polícia Militar, de forma integrada com a Polícia de Meio Ambiente, realiza as operações de trânsito mais seguro durante o feriado. Boa tarde. Sim, tanto o Policiamento de Meio Ambiente quanto o Policiamento Rodoviário estão sob o mesmo comando, que é o Comando de Policiamento Especializado, com sede da nossa capital mineira. Agora, estartamos nesta data, a partir das 7 horas, em todo o Estado, a operação denominada Operação Corpus Christi. E ela vai se estender até as 23h59 de domingo. Então, de forma integrada, como você bem disse, estaremos desenvolvendo várias ações com foco principal em segurança pública e transmitir segurança, sensação de segurança a todos os usuários da via. Em um segundo momento, estaremos desenvolvendo as nossas expertise, que é a questão da fiscalização rodoviária e também na parte do Policiamento Especializado de Meio Ambiente, a parte de crimes, de fauna, de flora. A gente já percebe aqui, no início desta quarta-feira, uma movimentação. Já era esperado esse fluxo de veículo logo no primeiro dia da operação, Tenente? Esses feriados prolongados, é sempre muito procurado por todos os cidadãos, que é um escape daquela rotina, daquele cotidiano. Então, como você pode ver, a rodovia está cheia, então várias pessoas acessando essa parte da rodovia, com destino a litoral e também a região de sítios. O que será fiscalizado pela polícia, Tenente? Em especial, estaremos atentos a todo tipo de infração que possa a via ser praticada pelos condutores, infrações que podem levar a vítimas fatais e também a sequelados graves. Estaremos atentos às faltas de atenção, que é um dos principais causadores dos sinistros, também as ultrapassagens forçadas e proibidas, a questão do uso e manuseio de celular na condução de veículo automotor. A conservação do veículo também será um foco das fiscalizações? Sim, os veículos em mau estado de conservação, aqueles que os pneus já alcançaram o TWI, os chamados pneus careca, parabrisas com rachaduras, é alvo da nossa fiscalização e nós vamos tirar esses veículos de circulação para coibir os sinistros. Obrigada, Tenente. A gente vai conversar também agora com o Tenente Alain da Polícia Militar de Meio Ambiente. Tenente Alain, boa tarde. A participação agora da Polícia Militar de Meio Ambiente intensifica aí as operações. O que será fiscalizado por parte da Polícia de Meio Ambiente? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós estamos intensificando as nossas ações. Agora, além de atuar na área rural, nas vias vicinais, nós estaremos também atuando aqui em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, nas rodovias estaduais. Então, nós estaremos aqui coibindo o transporte regular de materiais de pesca, por exemplo, o tráfico de animais silvestres. Mas o nosso foco principal aqui é a segurança pública. Nós estaremos aqui apoiando no sentido de prender criminosos, infratores, foragidos da justiça, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Então, a gente atuará nesse sentido sem deixar de lado a nossa missão do policiamento ambiental. No que tange ao policiamento ambiental? Em feriados prolongados, as pessoas viajam, principalmente para sítios e lagoas, né? Que nós temos muito aqui na região, no âmbito da Polícia de Meio Ambiente, quais são ainda as principais infrações que são registradas pela polícia? Nesse período do feriado prolongado que a gente tem agora como Corpus Christi, a gente tem muito deslocamento das pessoas para regiões rurais, regiões lacustres, piscinas, clubes, camping. Então, nesse local, a gente acaba tendo infrações ali na área de pesca, ainda é muito corriqueiro. A gente tem incidentes relacionados ao uso irregular de fogo. As pessoas vão fazer o acampamento e acabam deixando ali o fogo aceso e aquele fogo se alastra. A gente está num período crítico agora, de seca, inclusive com vários focos em rodovia, a gente teve recente. Então, a gente vai atuar nesse sentido, preventivamente, tanto nas questões aí de pesca, propriamente de fauna também, que a gente ainda tem pessoas que praticam caça e na questão da prevenção contra incêndios florestais. Tenente, boa tarde, obrigada. Nico, lembrando que a Operação Corpus Christi começa hoje, nesta quarta-feira e vai até domingo à noite. Eu volto com você. Obrigado, é paz na estrada, né? Paz na estrada.